O que você ama essa cultura que tá IP? O P! IP! O P! Você ama essa cultura que tá IP? O P! IP! O P! O P! O P! O P! O P! É a final, hein? Aê, 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 aê É a final, eu faço o essencial Você é o CJ, pra mim você é um arrombado Se você é o CJ, no caso, eu é um farol vermelho Porque no GTL, na rua, você é sempre ignorado Eu não sou sempre ignorado Por isso na batalha, mano, eu causo o seu óbito É que na verdade, parça, eu te ganho na batalha Eu não sou parado por ninguém, eu já vim de código Você vem de código, você é codificado É um arrombado, você é plático, não sinto o coração Aê, trutão, isso é hip hop, é a semente Seus olhos nunca enxergam, entende essa multidão Tudo bem, eu sou arrombado, você não entende o coração Eu arranquei ele de você e tá pulsando na minha mão Aê, você viu agora como que é o abate? Você é um monstrão mesmo, então toma esse fatality Toma esse fatality, vai tomar no seu cu Cê sabe, meu parceiro, que você perde a linha Fatality, você acha que aqui cê é o Rugal? Eu sou a vida real, tem pane na maquininha Não, é que você não entendeu, já te espanca Não é a tela azul, é a cuma com a tela branca Aê, sei que a tela preta é final Vai ver a tela preta desmaiando no hospital Demorou, demorou, aê No hospital eu posso até parar, eu sou arrombado Mas meu coração não para porque eu não me assemelho Eu não sou androide, eu sou é o hip hop Você vai apanhar tanto, respira por aparelho Não, eu também não sou androide, mas mando bem No terninho dos deuses, me chame de jirem Por que cê não entendeu? Na rima eu já te explano Te acertei, você não viu? Era só o rito, mano Mano, seu rap truta, pra mim é pura ficção Sem maldade truta, mano Vai é se fuder Cê fala que é jirem, mas você nunca manda bem Te acabar o seu desenho, meu truta Vai restar o quê? O seu rap é só ficção, meu truta Vai se fuder Aí você perde a razão aqui no proceder Porque, aê, quem lembra do hall de passado Falou que eu tava chorando, mas cê foi eliminado Um mais um, um mais um, um mais um Por ordem de rima Barulho para quem gostou das rimas do dela Quem pensa ao contrário, barulho para as rimas de CJ 2x0 CJ, terminou, começa tudo no seu nome Duas rimas de cada e R, Maria, aquele Aquele, pai, vou até lançar aqui Eu uso óculos no show Porque você já bateu em pau Ah, não acerto todas, né, filho? É aí, filho, você põe agora, hein? Foi? Vai sabotar o sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai sabotar o sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Eu sei que você é o brabão Falou que eu tava chorando e você não foi um verdadeiro Só que na verdade cê toma esse tchulala E não adianta chorar se quiser o terceiro Aê, porque sabe eu vim pra cobrar Porque cê sabe que não prestaria eu sou cruel Você pode vim com o seu pôr, seu barriga Tá com o pôr, seu assassino de aluguel Mano, você ganhou primeiro Isso aqui é o segundo Então vamos só jogar o jogo Para de falar aqui de terceiros Porque cê vai pagar aqui de babar ovo Sem maldade, não vou falar do terceiro Tá ligado, parça, que eu mantenho o meu critério Porque se quiser pode ter o quarto round Que eu vou fazer questão de mandar pro quinto dos infernos Eu já tô vendo lá na frente, meu parça Porque isso é xadrez, aqui você fez média Eu não tô falando que não vai pro terceiro Mas eu tô vendo a frente, isso é jogo de estratégia Então, relaxa, porque cê sabe, meu parça Isso é limpa, mas não vai lá pra Tamaro É que na verdade eu vim com o Preparo Não sou o Batman, eu tô mais pra Chikamaru Cê tá mais pra Chikamaru, sem maldade Meu truta tá ligado que pra mim você não assombra Sem maldade eu sou pique BK Mas eu não sou o Burbanking, eu sou o amigo da minha sombra Papo reto, cê faz sinal de não? Não, 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 não Papo reto, pode fazer sinal de não Mas vai ser sim, sim, vou quebrar esse vacinal Então quebra! Quebra! Ei, 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 ei Você é amigo da sua sombra Quem te iludiu? Fala pra nós Por que cê é um bosta? Você é tão zoado, idiota, chorão Que até sua sombra te da faca nas costas Eu posso até travar, tá suave? Porque pra mim você é vacilão Você falou pra eu fazer na tua cara Cê vai fazer o quê? Aqui, não, 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 não Não, 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 não Gostou ramelão? Sem maldade, camarada Dou o papo que qual vez? Te atropela igual o trem Quem me iludiu? A mesma pessoa que falou que cê rima bem Tcholala, porra, nem uma Vem pro terceiro, caralho Tá ligado, hip hop, nós desfruta Então vamo pro terceiro Atropela igual o trem Entre o vagão e a plataforma Só que cê sabe, meu parça Que nessa rima o sujeito se deforma Porque cê não entendeu Quer falar de trem Te atropelei Foi no vagão Entre a plataforma e o vagão do trem A sua rima Foi em vão Foi em vão, realmente Meu camarada Tá ligado, parça Que pra mim cê é um babaca Lá no vagão Eu tô vendendo Twix Só que a poxa é aqui E pra você vai ser de graça Lá dentro é um real Você não vale um real Muito menos a moedinha Mas sem maldade Eu vou desfrutar do hip hop Na vacuta come Igualzinho o tio Patinhas Quem serou? Quem serou? Quem serou? Quem serou? Quem serou? Quem serou? Tá vendo, família? Tá vendo o quanto do bagulho, é? Tá vendo? Cadê o gordinho? Peraí, eu vi esses aqui Ele não viu, né? Terceiro round Quem começa? Eu Último round da noite Último round da noite, família Aê Silêncio Aê Aê Aquele só é rap nacional Certo? Vem Rap nacional Rap nacional Respeito pela rua é um princípio fundamental Rap nacional Rap nacional Rap nacional Rap nacional Respeito pela rua é um princípio fundamental Vendo Oh! 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 Aê Ué Não ia não nem ter terceiro round Sinceramente truta pra mim você é um sequela Você se fudeu que quem tá na voz é o dela Cê engoliu sua prepotência agora pela sua goela Não engoliu minha prepotência né meu parça Só que cê sabe prepotente aqui é você ô vacilão É que na verdade deu o terceiro round Eu percebi que cê notou Cê levou pro coração Eu levei pro coração E que ele existe aqui Sinceramente truta pra mim sendo eficiente Eu sou uma criança mas antes eu era adulto Falou de prepotente desde o pré eu sou potente Caralho! Não! Você é pós potente Porque a potência já foi e seu verso não é latente Então relaxa que agora você extravasa Quando eu colocar o pé no acelerador cê foge da tua casa Latente! Cê é um incompetente Sinceramente truta na verdade eu sou um cara cruel Aê trutão! Depois dessa eu não vou pro céu Eu não sou latente mas seu sonho é uma noite com o latrel Não! Não é uma noite com o natrel Então te fala agora meu mano toma nos cuis Na verdade ele é o dela aqui na rima não é o peca delas Vai ser pregado é dela cruz! É dela cruz eu vou fazer muito dinheiro Vou contar no financeiro essa é a perspectiva Vou mudar minha quebrada e eu vou mudar outra fita E esse comédial só cuidando da minha vida Eu não to cuidando da sua vida né meu parça Cê fala dos outros no frio então cê só atua Pra mim cê é um puto hipócrita E quando falam da sua vida parça quem é você nessa rua? Eu só atuo isso que você fala Sem maldade meu parceiro você vai descer de ralo Realmente eu só atuo porque eu sou Zona Letty Dos maiores representantes da batalha do teatro Ai eu sou a Zona Leste sou do caralho Só que cê sabe agora o CJ te dá trabalho Porque cê sabe parça cê não foi sujeito homem Cê grita sua quebrada e ela grita o seu nome Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Caralho é um abraço Ae! Caralho é um abraço Ae independente quem ganhar desde agora parabéns pros dois certo? Grita pra um só Grita com vontade e com justiça Faz isso não Estão zoando Por ordem de rima Barulho para quem gostou das rimas do Della Ooooooooooooooooooooooo Quem pensa ao contrário Barulho para as rimas do CJ Oooooooooooooooo Mais uma vez Barulho para as rimas do Della Ooooooooooo Barulho para as rimas do CJ E o campeão da noite, CJ, uma salva de palmas para ele e uma salva de palmas para o dele! Parabéns, Joyce! Barulho pra vocês, certo? É a primeira, pai? É isso mesmo? É isso mesmo? É, CJ, é a primeira? Primeira vez que eu pra cá. Não, eu sou pequeno, eu tenho que dar os primeiros! Não vai tomar o salvo? Nossa! Não, não, não! Ei, eu sempre quis isso, família! Não, não, não! Em todos os chuveirinhos, eu queria pegar um cara que batia nas costas dos outros! Pegou! Obrigado! Puxa, o cabelo é mancado! Que susto! Que susto!